Vamos dançar pisadinho novamente, menino Bora até o Finlândio, bora a região, vamos dançar Repertório novo do Porrozão Esquenta Me pergunta por que eu bebo assim A mulherada me ama, porque eu só tamo cana E todo mundo me pergunta por que eu bebo assim A mulherada me ama, porque eu só tamo cana Eu não bebo, eu me amosto, eu não bebo, eu me amosto Bebo porque quero, bebo porque gosto Eu não bebo, eu me amosto, eu não bebo, eu me amosto Bebo porque quero, bebo porque gosto Eu não bebo, eu me amosto, eu não bebo, eu me amosto Bebo porque quero, bebo porque gosto, eu não bebo, eu me amoso, eu não bebo, eu me amoso Bebo porque quero, bebo porque gosto, mulher Marcelinho estourado, a culpa desse sucesso é sua, menino Bora, Janine Vamos dançar até o Finlândia, vamos dançar a região Todo mundo me pergunta por que eu bebo assim A mulherada me ama, por que eu só tamo cana E todo mundo me pergunta por que eu bebo assim A mulherada me ama, por que eu só tamo cana E eu não bebo, eu me amoso, eu não bebo, eu me amoso Bebo porque quero, bebo porque gosto, eu não bebo, eu me amoso Eu não bebo, eu me amoso, bebo porque quero, bebo porque gosto Eu não bebo, eu me amoso, eu não bebo, eu me amoso Bebo porque quero, bebo porque gosto, eu não bebo, eu me amoso Eu não bebo, eu me amoso, bebo porque quero, bebo porque gosto Repisadinha diferente Corrozão esquenta na nova era pra balançar os paridões Vem, vem, vem Todo mundo samba, todo mundo quer Joga baixinho, menino, velho Vamos dançar a pisadinha que chegou nosso horário, viu, galera? É pertório novo, velho Vamos dançar com o porrozão esquema E eu, bonitinho, Marcelinho Vamos tomar uma lá na chacra do papai Vamos tomar uma lá na chacra do papai Convidei a novinha, ela disse que também vai Convidei a novinha, ela disse que também vai É disso lá do vinho Todo mundo sabe, todo mundo quer E vamos tomar uma lá na chacra do papai Vamos tomar uma lá na chacra do papai Convidei a novinha, ela disse que também vai Convidei a novinha, ela disse que também vai É do som da caminhonete Reparei, tô ligando, é do som da caminhonete Convidei pra as novinha, ela disse que vem Vem, 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 vem Lá na chacra do papai Vamos tomar uma lá na chacra do papai Convidei a novinha, ela disse que também vai Convidei a novinha, ela disse que também vai Pode aumentar que é Gilsonorização, menino Valeu, Teofilândia, valeu, região Vamos, vamos balançar Vamos tomar uma lá na chacra do papai Convidei a novinha, ela disse que também vai Convidei a novinha, ela disse que também vai Vamos tomar uma lá na chacra do papai Vamos tomar uma lá na chacra do papai Convidei a novinha, ela disse que também vai Convidei a novinha E parei, tô ligando, é do som da caminhonete Parei, tô ligando, é do som da caminhonete Convidei a novinha, ai, tô paniquete Convidei a novinha, também é só Vamos tomar uma lá na chacra do papai Vamos tomar uma lá na chacra do papai Convidei as novinhas, ela disse que também vai Convidei as novinhas, ela disse que também vai Repertório novo É, vamos balançar menino Todo mundo sabe, todo mundo quer Bora Marcelinho O Patricio pegador Na frente das amigas, ela dá uma de santinha Só que essa bebida fora, é uma de patricinha Se chama pra beber, ela já perde a linha Dozinha, chato, firma, na patricinha O novinha do nada, tá perdendo a noção Esse vai quicando em cima do paredão Porque com as amigas, ela quer ser a patricinha Depois que toma uma, mostra quando ela é soltinha Quer ser a patricinha pra cima do pegador Dá uma de santinha, mas todo mundo pegou Quer ser a patricinha pra cima do pegador Dá uma de santinha, mas todo mundo pegou Ai, nega, não vem pra cima do bonitinho não Que doce e ferra Vamos dançar até o Finlândia Todo mundo sabe, todo mundo quebra Na frente das amigas, ela dá uma de santinha Só que essa bebida fora, é uma de patricinha Se chama pra beber, ela já perde a linha Dozinha, chato, firma, na patricinha O novinha do nada, tá perdendo a noção Esse vai quicando em cima do paredão Porque com as amigas, ela quer ser a patricinha Depois que toma uma, mostra quando ela é soltinha Quer ser a patricinha pra cima do pegador Dá uma de santinha, mas todo mundo pegou Quer ser a patricinha pra cima do pegador Dá uma de santinha, mas todo mundo pegou A culpa desse sucesso é ser o Marcelinho Estourado Repertório novo, venha Olha a cabeça pra menina que eu acabei de chegar Tô aqui no camarão, escutando um batidão Copo de cerveja, as mina ficam malucas Tão me chamando de boquinha de açúcar Avisa pra menina que eu acabei de chegar Tô aqui no camarão, escutando um batidão Copo de cerveja, as mina ficam malucas Tão me chamando de boquinha de açúcar Agora eu sou, sou, boquinha de açúcar Só beijando as mina, elas ficam malucas O litro de uísque pra gente comemorar Boquinha de açúcar que acabou de chegar Agora eu sou, sou, boquinha de açúcar Só beijando as mina, elas ficam malucas O litro de uísque pra gente comemorar Boquinha de açúcar que acabou de chegar Meu parceiro Lucas Lima, aquele abraço Boquinha de açúcar, avisa pra menina que eu acabei de chegar Tô aqui no camarão, escutando um batidão Copo de cerveja, as mina ficam malucas Tão me chamando de boquinha de açúcar Agora eu sou, sou, boquinha de açúcar Só beijando as mina, elas ficam malucas O litro de uísque pra gente comemorar Boquinha de açúcar que acabou de chegar Agora eu sou, sou, boquinha de açúcar Só beijando as mina, elas ficam malucas O litro de uísque pra gente comemorar Boquinha de açúcar que acabou de chegar Saulo e forrozão esquenta Na nova era pra balançar os varedões Todo mundo sabe, todo mundo quer Do de mais sucesso, meu parceiro Gilson Sonorização pode aumentar, menino Pedir tudo pra te conseguir Você deu bobeira, não tá nem aí Agora sou eu, que não tô afim Por favor, me esqueça, bem longe de mim Repertório novo do Forrozão Esquenta E eu pedi tudo pra te conseguir Você deu bobeira, não tá nem aí Agora sou eu, que não tô afim Agora sou eu, que não tô afim Por favor, me esqueça, bem longe de mim Agora eu sei o que é amor O que é gostar de um coração Você me iludiu, só me traiu Por favor, me esqueça, bem longe de mim Marcelinho Marcelinho menino Marcelinho menino A culpa desse sucesso é sua, pai E eu pedi tudo pra te conseguir E eu pedi tudo pra te conseguir Você deu bobeira, não tá nem aí Agora sou eu, que não tô afim Por favor, me esqueça, bem longe de mim Agora eu sei o que é amor O que é gostar de um coração Você me iludiu, só me traiu Por favor, me esqueça, bem longe de mim Agora eu sei o que é amor O que é gostar de um coração Você me iludiu, só me traiu Por favor, me esqueça, bem longe de mim Pra balançar os paredões Todo mundo samba, todo mundo queda E dançar com o bonitinho Daria divulgações ali no CD, vem Essa vai pra vaquerana Todo mundo sabe, todo mundo quer Olha, tá sim, me criei no lombo do cabalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para lá na cidade Foi lá que conheci o meu primeiro amor Queria correr, pois ela não me apoia Aí o relacionamento desandou Quando eu escolher ela, a maquejada Não precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois dela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois dela Vamo dançar até o filão Vamo tirar o pé do chão, menino Vamo dançar até o filão Vamo tirar o pé do chão, menino Mas de repente eu fui para lá na cidade Foi lá que conheci o meu primeiro amor Queria correr, pois ela não me apoia Aí o relacionamento desandou Quando eu escolher ela, a maquejada Não precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois dela Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois dela Vamo dançar pisadinha, menino Pisadinha diferente Pra balançar os paredons Bora mais uma Essa foi o sucesso do primeiro CD, menino Todo mundo sabe, todo mundo quer Valeu minha amiga Milena Aquele abraço Eu pedi na minha mina Ela não pode nem saber Eu desliguei o celular Na minha casa não caí Eu coloquei uma roupa nova E um tempo me importado E escondi a bebida No porta-malas do meu carro Era tudo perfeito E o safadinho daquele jeito Eu tinha tudo programado Pra ela não descobrir Ela desconfiada E começou a me seguir Ei me pego no plaga Ai deu Ai deu Me deu véu pra mim, me pegou no placa com a Karine e a Karol Deu véu, deu véu, quer me denunciar, quer me ver no xilindró Deu véu, deu véu, ela pegou no placa com a Karine e a Karol Deu véu, deu véu, quer me denunciar, quer me ver no xilindró Deu véu, deu véu, vamos balançar, menino Bora, Marcelinho É disso lá, governo, véu, véu, véu Deu um pedi na minha mina, ela não pode nem saber Eu desliguei o celular, a minha casa não cai Eu coloquei a roupa nova, e um perfuminho importado E escondi a bebida, no porta-mala do meu carro Era tudo perfeito, eu safadinho daquele jeito Eu tinha tudo programado, pra ela não descobrir Ela desconfiada, e começou a me seguir E me pegou no placa, aí deu, aí deu E deu véu pra mim, e me pegou no placa com a Karine e a Karol Deu véu, deu véu, quer me denunciar, quer me ver no xilindró Deu véu, deu véu, me pegou no placa com a Karine e a Karol Deu véu, deu véu, quer me denunciar, quer me ver no xilindró Deu véu, deu véu Meu parceiro Gil, sonorização Bora mais um Vamos ribapuê Olha o velhinho lá no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do velho começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do velho começou a endurecer O espinhaço do velho O espinhaço do velho Tá bom filho cão Todo mundo são Todo mundo quer Dá pra lançar os paredões Meu parceiro Gil, sonora rápido, menino Aquele abraço Olha o velhinho lá no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do velho começou a endurecer O espinhaço do velho começou a endurecer O espinhaço do velho quebrou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Travo o espinhaço do velho O velho tá bom O velho tá bom O velho tá bom Olha que o velho tá bom O velho tá bom O velho tá bom O velho tá bom Olha que o velho tá bom Vamos apertar que é Gil, sonorização, menino Eita, não largo não Repertório novo do bonitinho, menino Bora, Marcelinho Estourado Já gastei cinco mil e o cartão tá no tempo Eu sou um cara louco, baiano diferente Carro estacionado, motor de alta tensão Convidei as novinhas, vou ligar meu paredão O clima que tá quente, elas tão de silicone Eu paro meu camaro, elas chamam meu nome de camaro Eu pego tudo de ferrado, eu sou padrão Chego na balada, eu vou ligar meu paredão Um malde de cerveja, uma garrafa de tequila Um litro de uísque e as meninas piram Pira, pira, pira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Pira, pira, pira Sobe e desce, encosta no paredão Pira o bumbum e desce Pira, pira, pira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Pira, pira, pira Sobe e desce, encosta no paredão Pira, pira o bumbum e desce Uh! Dá-lhe porrozão, esquenta Tá! Todo mundo santa Todo mundo quebra Bora, minha galera do paixão Vamos dançar, setor, vem pra cabraza, menino Uh! Já gasta ter cinco mil, o cartão tá no tempo Eu sou um cara louco, um baiano diferente Carre está assim, eu nada, um outro dia, eu tô atenção Convidei a sovinha, vou ligar meu paredão O clima que tá quente, elas tão de silicone Separa o meu camarão, elas chamam o nome de camarão Verro tudo de ferrado, eu sou padrão Chego na balada, eu vou ligar meu paredão Um balde de cerveja, uma garrafa de tequila Um litro de uísque e as meninas piram Pira, pira, pira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Pira, pira, pira Sobe e desce, encosta no paredão Empina o bumbum e desce Pira, pira, pira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Pira, pira, pira Sobe e desce, encosta no paredão Empina o bumbum e desce Meu parceiro Davi, aquele abraço, menino Um abraço especial para o nosso patrocinador oficial Raimundo da Paz Vamos balançar até o finlandiano Jurema Eu sou um pegador e gosta curdição Meu carro de passeio é o céu da pancadão Eu sou um pegador e gosta curdição Meu carro de passeio é o céu da pancadão Eu sou um pegador e gosta curdição Meu carro de passeio é o céu da pancadão Eu sou um pegador e gosta curdição Meu carro de passeio é o céu da pancadão Cara do camaro já tá com raiva de mim Eu, camadeiro, com você até o carrinho Nona lampe e rosa já entrou Desespero, desespero, quando chega na balada Meu cérebro, meu cérebro, chega primeiro Cara do camaro já tá com raiva de mim Eu, camadeiro, com você até o carrinho Nona lampe e rosa já entrou Desespero, quando chega na balada Meu cérebro, chega primeiro Sei mais o que faço, vai dar confusão Que a mulherada que meu céu tá pancadão Eu sou um pegador e gosta curdição Meu carro de passeio é o céu da pancadão Sou um pegador e gosta curdição Meu carro de passeio é o céu da pancadão Eu sou um pegador e gosta curdição Meu carro de passeio é o céu da pancadão Sou um pegador e gosta curdição Meu carro de passeio é o céu da pancadão Sou um pegador e gosta curdição Meu carro de passeio é o céu da pancadão Sou um pegador e é nossa condição Que o carro de passeio é o seu topogadão O cara do Camaro já tá com raiva de mim Porque o Camaro deu quando o céu tem um carrinho Não sei mais o que passo vai dar confusão Que a mulherada quando o céu topogadão Não sei mais o que passo vai dar confusão Que a mulherada quando o céu topogadão Eu sou um pegador e gosto de curtição Que o carro de passeio é o seu topogadão Sou um pegador e gosto de curtição É o seu topogadão É o seu topogadão Alô gatinha, alô rapaziada Vai começar o show, se liga em bancada Aqui no palco, deixa com nós Você vai ouvir, só na minha voz Aí embaixo, galera, é com vocês Bota pra moer Bota pra moer Bota pra moer Alô gatinha, alô rapaziada Alô gatinha, alô rapaziada Vai começar o show, se liga em bancada Aqui no palco, deixa com nós Você vai ouvir, só na minha voz Aí embaixo, galera, é com vocês Vou botar pra moer, vai Bota pra moer 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 E o parceiro da vertente Que ele é o braço, Ine Bota pra moer Vamos balançar É show Você te leva lá no meu barco Você vai ficar louca Louca de prazer O couro vai comer Você te leva lá na minha cama Eu vou te arrepiar Bora se dourar E fogo não nego Também não me arredo Bora, 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 bora Obrigado Bora, 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 bora Se acabar neném Bora, 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 bora Bora se pegar Bora, 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 bora Se acabar neném Vem, vamos balançar Vamos balançar É show É show Meu parceiro Vanderlei aqui juntinho comigo Se te leva lá no meu barco Você vai ficar é louca Louca de prazer O couro vai comer Ei, 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 ei Se te leva lá na minha cama Eu vou te arrepiar Bora se dourar E fogo não nego Também não me arredo Bora, 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 bora Bora se pegar Bora, 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 bora Se acabar neném Bora, 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 bora Bora se pegar Bora, 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 bora Se acabar neném Vamos balançar Vamos balançar Dá-lhe pro rosão esquenta É, menino Vem, 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 vem Marissa Divulgações Meu parceiro Gil Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Ó, ó, vou fazer amor com ela Ó, ó, e quando eu chegar em casa Ó, ó, vou fazer amor com ela Vem Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Ó, ó, vou fazer amor com ela Ó, ó, e quando eu chegar em casa Ó, ó, vou fazer amor com ela Vem, Amanda Na boca da minha mulher Eu sei que eu não valo nada Que hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga chego bem pertinho dela Chamo ela de beijinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Ó, ó, vou fazer amor com ela Ó, ó, e quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Negão Da culpa é disso Largo Bora, Marcelinho Na boca da minha mulher Eu sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga chego bem pertinho dela Chamo ela de beijinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Ó, ó, vou fazer amor com ela Ó, ó, e quando eu chegar em casa Ó, ó, vou fazer amor com ela Tá? A culpa é disso lá Minha amiga Milena Ele abraçou A culpa é disso lá Minha amiga Milena O cumprimento continua, viu gente Vamos arrochar Olha onde eu vim parar Mais uma vez Meu coração se apaixonou Pela pessoa errada Como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber E é com meu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco E tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez Meu coração se apaixonou Pela pessoa errada Como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber E é com meu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco E tu vai ver Deixa o povo cantar Joga baixinho O amor que eu sinto por você O amor que eu sinto por você O teu jogo sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar A rocha é de sulago O sofrimento continua virgente Cada vez mais pesado no coração Bora mais uma Era mais fácil ter beijado aquela boca Mais cedo na balada Era mais fácil ter ficado com minha turma Só me enchendo a cara Por que que eu não quis mandar meu telefone pra ninguém Outra vez Por que que eu corri pro banheiro Quando alguém chama o seu nome E chorei, chorei Parece que eu ainda não tô pronto pra viver Pra sair Pra viver Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração Nem meu coração Nem meu coração Nem eu Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração Nem eu Nem meu coração Nem eu Vamos arrochar até o Finlândia Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração Nem eu Nem meu coração Nem eu Nem meu coração Nem eu Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no vale funk com as amigas É muito explosiva não mexe com ela não 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 Quando ela sobe o popô no chão Quando ela desce com a bunda no chão Quando ela sobe o popô no chão É disso o lago, vem, vem, vem É pra balançar, é pra rochar, menino Marcelo Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no bala e funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no bala e funk com as amigas É muito explosiva no México, ela não Olha a explosão Quando ela desce com a bunda no chão Quando ela sobe o popô no chão Quando ela sobe o popô no chão Quando ela desce com a bunda no chão Quando ela sobe o popô no chão Quando ela desce com a bunda no chão Quando ela sobe o popô no chão Vou te aumentar que é Gil, sonorização, menino Bora, parcele, a culpa desse sucesso é sua, tá? Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela A notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar se foi divertido Me traí Cala a boca, pois estava aqui Quando ele se se falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei? Sua ingrata Como a culpa Como a culpa Como a culpa é minha Explica, explica, explica Explica agora Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar E já agora vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, amigo Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar se foi divertido Me traí Cala a boca, pois estava aqui Quando ele se se falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei? Sua ingrata Como a culpa Como a culpa é minha Marcelinho Explica, explica, explica agora Essa aqui vai falar no coração de quem ama Beberam danone Pra ver se a vontade de te ver Some de uma vez na minha cabeça E já tô vendo a chuva de xaqueca Lá vai meu orgulho Perdendo a vergonha A cama enchendo Os dedos tremendo Com vontade de ligar Já estou com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Se não é bom de beber Essa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não é bom de beber Se não é bom de beber Se não é bom de beber Fala que ainda sou o seu amor Meu pezinho me ajuda por favor Lá vai meu orgulho Perdendo a vergonha Perdendo a vergonha Perdendo a vergonha A cama enchendo Se não é bom de beber Se não é bom de beber Se não é bom de beber Não fala não pra mim Festa na tequila é tipo america É o tuduzinho que tá mandando e a galera pede mais Festa na tequila é muito Carro balançado, bunda balançado Peito chacoalhando, vai, vai empinar Carro balançado, bunda chacoalhando Peito empinando, vai, vai chacoalhando Carro balançado, bunda balançado Peito chacoalhando, vai, vai chacoalhar Peito balançado, bunda balançado Peito chacoalhando, vai, vai chacoalhar Repertório novo do Porrozão, esquenta menino Vamos balançar, Gilsonorização, Soraya Festa na tequila é tipo america É o tuduzinho que tá dançando e a galera pede mais Festa na tequila é tipo america Vamos fazer igual no filme, putaria Balançar, carro balançado, bunda balançado Peito empinando, vai, vai empinar Carro balançado, bunda balançado Peito empinando, vai, vai chacoalhar Carro balançado, bunda balançado Peito chacoalhando, vai, vai empinar Peito balançado, carro balançado Bunda balançado, vai, vai chacoalhar Valeu galera, vamos fazer a última aqui Você se apaixonou pelo cara errado Logo no primeiro beijo se entregou a esse otário Ele te deixou Agora vem correndo implorando meu amor E eu só quero te dizer Que eu já tô em outro e não quero você Você sempre me esnobou Juntou a bola errada e não fez o gol E eu só quero te dizer Que eu já tô em outro e não quero você Você sempre me esnobou Juntou a bola errada e não fez o gol Agora vem correndo implorando meu perdão Meu bem me desculpa Procure outro coração Joga, Alex, pega o sol Vim, vim Oh, 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 oh Dá-lhe o corrozão esquenta E o bonitinho Você se apaixonou pelo cara errado Logo no primeiro beijo se entregou a esse otário Não fez mais um mês Ele te deixou Agora vem correndo implorando meu amor E eu só quero te dizer Que eu já tô em outro e não quero você Você sempre me esnobou Juntou a bola errada e não fez o gol E eu só quero te dizer Que eu já tô em outro e não quero você Você sempre me esnobou Juntou a bola errada e não fez o gol Agora vem correndo implorando meu perdão Meu bem me desculpa Procure outro coração Vai, vai, arroche Vem com o bonitinho Edilson Lago Porrozão esquenta Eu vou testar sua coordenação O clima que vai ficar quente O clima que vai ficar quente Sobe em cima do paredão Sobe em cima do paredão Sobe em cima do paredão Vai, fica bem Você vai fazer, ó Bota a mãozinha na cabeça e vai descendo Vai, vai descendo Vai Empina, empina, empina Vem Esse é o som do paredão Vem de novo Bota a mãozinha na cabeça e vai descendo Até o chão Agora empina, empina, empina Esse é o som do paredão Vem Olha o que a cabeça tá fazendo Oh, 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 oh Olha o que o pezinho tá fazendo Oh, oh, oh O cara manja Olha o que a bundinha tá fazendo Oh, 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 oh Olha o que o pezinho tá fazendo Oh, oh, oh Vem Agora tremo o bumbu 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 Agora tremo o bumbu, 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 vá, sola pisadinha, todo mundo samba, todo mundo quebra, vai menino, Marcelinho, a culpa desse sucesso é seu menino, telefone do sucesso é 98062017. Eu vou testar sua coordenação, o clima que vai ficar quente, sobe em cima do paredão, pra ficar bem diferente, eu vou testar sua coordenação, o clima que vai ficar quente, sobe em cima do paredão, pra ficar bem diferente. Todo mundo, bota a mãozinha na cabeça e desce até o chão, agora empina, 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 vem, esse é o som do paredão, bota a mãozinha na cabeça e vai descendo, vai, e vai subindo, vem, agora empina, 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 esse é o som do paredão, é disso o lago, olha o que a cabeça tá fazendo, ó, 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 ó. Olha o que a bundinha tá fazendo, ó, 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 ó. Olha o que o pezinho tá fazendo, ó, 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 ó. Olha o que o dedinho tá fazendo, ó, 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 ó. Vim! Agora vem o bumbum, 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 vem o bumbum. A culpa é disso lá. Vamos dar sua pisadinha, galera. Valeu, galera, até a próxima, se Deus quiser, obrigado pela oportunidade, Milena. Valeu, galera, até a próxima, viu? Um beijo no coração de todos, fique agora com o Lucas Lima. Fui! Tchau, 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 tchau.